Já era uma informação que a gente tinha trazido aqui, uma informação que até no processo de negociação com o Atlético, desde a temporada passada, o Cuca deixou claro que eram reforços. No primeiro momento indicou até alguns nomes, alguns nomes que a gente olha e a gente vê que estão completamente fora da realidade financeira do Atlético Paranaense. Só que agora eu acho que a gente está se aproximando de um momento muito importante, que é a reta final do Campeonato Estadual e a natural abertura que a gente vai ter do mercado de transferências interno para movimentações. E essa questão dos reforços pedidos pelo Cuca, naturalmente, é uma pauta que vai ser muito tratada internamente e externamente e que o técnico está fazendo questão de bater na tecla até em coletivo. Depois do jogo contra o Operário, o Cuca deixou claro que o elenco precisa ser fortalecido, que mais peças precisam chegar para aí sim o Atlético ter uma temporada do nível que ele almeja, do nível que ele deseja, que é uma temporada protagonista, que é uma temporada de briga por título, que é uma temporada de um posicionamento na parte de cima de todas as competições. Então, existe todo um desejo que, por parte do treinador, e eu acho que até o clube entende que é necessário que o Atlético consiga preencher lacunas desse elenco, que o Atlético consiga fazer o elenco mais completo possível para a sequência da temporada. E eu acho que você tem algumas questões importantes nesse cenário. O primeiro de todos é que o Cuca está certo. Porque, assim, às vezes a gente fica um pouco preocupado da gente estar sendo muito refém do mercado da bola, né? Porque quando o trabalho de um treinador não funciona e ele fica pedindo reforço, pedindo reforço, pedindo reforço, e a gente sabe que o trabalho dele não deslancha nem quem está aqui, imagina os jogadores que chegarem, que vão encontrar um ambiente conturbado. A gente acha, pô, não é por aí, né? Por isso que eu falava. Eu acho que o Osório não é nem que ele não deva ganhar reforço, ele não merece reforço. Ele não faz por onde ter reforço a partir de tudo que ele vem fazendo, um trabalho bem abaixo, um trabalho insuficiente mesmo. Só que, o que o Cuca traz? O Cuca traz. Se a gente conseguir trazer reforços, se a gente conseguir encorpar o elenco, ele está basicamente dizendo que o Atlético tem chance de brigar por coisas grandes. E a palavra do Cuca, nesse sentido, ela é muito valiosa. Porque é um treinador que já brigou por coisas grandes. Então, na teoria, o Cuca, ele sabe de quanto ele precisa para colocar os times dele ali numa posição de disputa, numa posição de briga. Por quê? Se ele está olhando, está entendendo que faltam reforços? É porque realmente está insuficiente. E assim, antes do Cuca, a gente já sabia que um zagueiro era necessário. Antes do Cuca, a gente já sabia que um ponta era necessário. Antes do Cuca, já se discutia a questão de um meia. Só que a voz do Cuca falando isso, ela soa em mais alto tom. A voz do Cuca falando isso, acho que traz um choque de realidade importante para a gente conseguir enxergar, ou para o clube conseguir enxergar, porque acho que o torcedor, ele até já imaginava isso, mas para o clube conseguir enxergar que, cara, com contratações pontuais, contratações certeiras, o Atlético realmente pode voltar a brigar por títulos e, quem sabe, até conquistar títulos. E eu acho que a diretoria do Atlético, ela deveria ouvir, porque a gente está num ano muito importante, porque a gente está num ano muito relevante. Consagrar o ano do centenário com título, todo mundo vai ficar marcado. E a gente também sabe que o Atlético, ele é um clube que, financeiramente, ele vem de temporadas de muito sucesso. A gente sabe que é um Atlético que, historicamente, ele tem ali a possibilidade de até brigar por menos. Com menos, né? Com menos elenco, com menos talento. Mas se a gente tiver um elenco encorpado de verdade, se a gente tiver um elenco forte de verdade, e eu acho que a gente já tem um time muito bom, acho que a gente tem um bom elenco, mas se a qualificar o nível desse elenco, a tendência é a gente chegar longe real. A tendência é a gente brigar de forma bem mais sólida, de forma bem mais concreta. A gente estava vendo até a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. Com o Campeonato Brasileiro de tantas oscilações, com o Campeonato Brasileiro de tantas reviravoltas, o Atlético fica com 14 pontos do líder. Imagina se a gente não tivesse perdido a quantidade de ponto bobo. Imagina se a gente não tivesse o nosso elenco desmoronado na reta final. Então, assim, quanto mais o Cuca alimentar internamente no Atlético, essa exigência de excelência, quanto mais o Cuca alimentar internamente no Atlético, essa exigência de ter um elenco ótimo, não bom, ótimo, de ter todas as peças preenchidas, de ter, assim, um banco de reservas confiável, eu acho que o Atlético continua sendo com menos. Mas mesmo assim vai se colocar em brigas contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Fluminense, contra Galo. Repito, o projeto Atlético é muito forte. O time é muito forte. A gente tem um treinador muito vencedor. Então, assim, a gente tá pedindo peças que é basicamente pra não atrapalhar. A gente tá pedindo peças que é que os desfalques não precisam falar mais alto ao longo da temporada. Porque desfalques naturalmente acontece. A questão é como você tá preparado pra lidar com eles. O planejamento que você tem pra lidar com eles. Só que existe um porém nessa história toda. Beleza? O Cuca tá pedindo reforços. Só que os reforços que o Cuca tá acostumado nos seus últimos trabalhos são reforços, assim, muito mais caros. Um perfil muito diferente do que o Atlético, ele tende a contratar. O Cuca gosta de medalhão. O Cuca gosta de jogador experiente. O Cuca gosta de jogador rodado. E a gente sabe que esse tipo de perfil de jogador, que tá muito mais perto do auge do que do início da carreira, acaba sendo um jogador muito mais valorizado. Acaba sendo um jogador muito mais, assim, pronto ali pra dar uma resposta técnica, mas um jogador de um salário absurdo. Ainda mais com essa supervalorização que existe aí nos salários hoje no futebol brasileiro. E a gente sabe que o teto do Atlético tá longe de ser um teto alto. A gente sabe que o Atlético, ele tem uma folha salarial ali que ela consiste na décima terceira folha do futebol brasileiro. A gente sabe que o Atlético tem uma folha três vezes menor que do Vasco. Então, assim, como é que esses caras mais cascudos vão se encaixar? Aí tem a outra possibilidade também. Não é o Kuka indicar os reforços pro Atlético. É o Atlético indicar os reforços pro Kuka. É o Atlético mostrar pro Kuka que o perfil Atlético de reforços também faz sentido, também vale a pena. Jogadores jovens, jogadores que podem crescer, que podem evoluir. Que o próprio Kuka pode ser muito importante pra esses jogadores ganharem corpo, pra esses jogadores ganharem, assim, história mesmo ali no futebol. Eu acho que a partir daí, o Kuka pode ser muito influente na formação do Atlético, mas na formação desses jogadores também. Fazendo, assim, trazendo os jogadores que a gente trouxe recentemente que eu acho que ganha de um potencial enorme. Zapeli, Esquivel, Fernando, enfim, o próprio Godoy, o próprio Gamarra. O fato é que a gente não pode ir muito no mercado sul-americano, né? Eu acho que o fato de não poder muito no mercado sul-americano acaba atrapalhando muito o Atlético. A gente sabe que o dinheiro do Atlético acaba valendo muito mais pro mercado sul-americano do que pro mercado brasileiro, exatamente por essa hipervalorização dos salários. Então, assim, o Atlético vai ter que olhar de maneira muito criativa pro mercado interno e esperar o mercado externo abrir pra ir buscar soluções em Portugal, pra ir buscar soluções em mercados como o Japão, enfim, jogadores brasileiros que podem trazer um retorno. Mas que o elenco do Atlético precisa ser reforçado, isso é óbvio. E eu acho que é importante a gente ter essa voz ativa. Eu acho que talvez a voz mais ativa hoje no Atlético seja a voz do Kuka, até por todo o esforço que o Petralha fez pra trazer ele pra, de fato, a gente ter um Atlético brigando por coisas grandes na temporada. Com o que tem, dá pra brigar? Dá. Mas eu concordo que precisa de mais. E, assim, precisando de mais, a gente pode ficar pelo caminho por pouco ou a gente pode até alcançar os objetivos. Mas, tendo um elenco mais compacto, tendo um elenco mais seguro, mais concreto, eu acho que, no final das contas, as nossas garantias são maiores e, assim, um time que quer brigar por coisas grandes precisa ter grandes garantias. Valeu? Tamo junto, Arás.